Oito em ponto já está no ar e olha só, o Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes conforme o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Mas 22 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista e não é por falta de profissionais não. O país tem mais dentistas que qualquer outro país do mundo. Então por que ainda tem gente que não cuida da saúde bucal? Sobre esse assunto eu converso com o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, Dr. Murilo Rosa, nosso convidado hoje no quadro Oito em Ponto. Muito bom dia, seja bem-vindo. Primeiro, parabéns pelo dia do dentista, hoje é o dia do dentista, inclusive o Conselho Regional de Odontologia do Estado, completando 50 anos. É verdade, hoje é o dia do dentista e aproveito para cumprimentar todos os estudos de odontologia do Estado de Santa Catarina. E o Conselho completa 50 anos. Conselho que tem por finalidade fiscalizar o exercício profissional e defender a sociedade. Doutor, falando um pouquinho sobre saúde bucal, 75% dos idosos aqui no país não têm dentes. Por que a gente chegou nesse número que é um número bastante preocupante? É verdade. Antigamente havia uma cultura de que as pessoas gostavam de extrair os dentes, isso no século passado, no século XX, basicamente no nosso centro, e colocar dentadura. Então, por isso, um número bastante expressivo de pessoas desdentadas. Mas hoje, graças a Deus, com a técnica usual de implante, nós temos condições de restaurar a saúde bucal através dos implantes e a colocação de uma prótese, que fica fixa na boca, restaurando a saúde dos pacientes. Praticamente hoje, 90% de todos os problemas bucais a gente consegue resolver na escovação e passa aí pelo trabalho de prevenção. É verdade. Hoje, se você fizer a escovação três vezes por dia, isso é suficiente para, vamos dizer assim, limpar os dentes, manter a saúde bucal e veja que a saúde começa pela boca. Então, hoje, inclusive nos hospitais, você já tem uma grande atenção à saúde bucal, em virtude que o paciente, às vezes, vai fazer uma operação à cirurgia cardíaca, ele pode ter complicações em virtude se o paciente não tem uma boa saúde bucal, uma boa higienização, principalmente quando está em ambiente hospitalar. Então, quando a gente fala em prevenção também, a gente lembra aquele barulhinho do consultório lá, aquele motorzinho que, às vezes, acaba inibindo as pessoas de chegarem até o dentista. Mas hoje isso mudou um pouco, né? Os tratamentos estão mais modernos, estão, inclusive, mais baratos. Hoje o acesso é mais fácil? Hoje o acesso é mais fácil. Mas, basicamente, com a afluentação da água, diminuiu muito o número de CAID na população. Hoje, a fábrica desenvolve produtos mais modernos, mais silenciosos e que permite, então, que o paciente fique mais relaxado durante o atendimento odontológico. Eles estão mais modernos também, né? Os tratamentos. Sim, sem dúvida. Hoje nós temos vários tipos de tratamento, mas aquela parte estética que o pessoal sempre gosta, né? As gestorações antigamente eram escuras, era o amálgama. Hoje elas estão sendo substituídas progressivamente por um material chamado resina composta, que é moderna, e é um material branco, estético. Então, hoje nós temos uma gama muito grande de produtos sendo fabricados agora que atendem à necessidade do paciente. Aquele sorriso branquinho que a gente costuma ver dos artistas também, aquilo também é uma técnica bastante moderna, né, doutor? É, nós temos hoje, basicamente, os clareadores, que aí que deixo a população que só façam com o cirurgião dentista. Você não faça clareamento dental por conta própria, que pode trazer risco aos dentes, porque os dentes, na verdade, as pessoas pensam que eles são duros e não são. E temos aqueles artistas com dentes bem branquinhos. Bom, aqueles dentes brancos não são frutos dos clareadores, e sim de uma coisa chamada lente contato. Lente contato é uma porcelana, uma capinha de porcelana que você cola na superfície vestibular dos dentes e você fica aquele sorriso extremamente branco. Então, é uma porcelana que hoje já também está com técnica bastante usual, tranquila de fazer, sem problema. Claro, doutor. Além dos tratamentos modernos, a gente tem bastante informação, a gente precisa ir ao dentista. Qual que é o recomendado? A gente precisa ir, uma vez por ano, só está suficiente? O recomendado é que se vá ao dentista de seis em seis meses. Esse é o recomendado. Aproveitar e fazer uma revisão, fazer o que a gente chama, o que o povo entende que é a profilaxia, a limpeza, a remoção de tartro, de placa, e ver se tem alguma cárie. Então, seis em seis meses seria suficiente para manter uma boa higiene e escovação, é óbvio. Como que o Conselho hoje avalia o atendimento à população, doutor, tanto na rede pública quanto na rede privada? Já que nós somos o país que mais tem dentistas em todo o mundo, mas a gente ainda tem uma parte da população que ainda nunca frequentou um consultório. Olha, eu gostaria de dizer que aqui no sul do país, Santa Catarina, é um estado que todo ano ganha prêmio no Brasil, Sorrigente, é um prêmio federal de boas práticas, de boas condutas na área de saúde bucal. Então, eu quero aqui salientar que Tigrinhos, no município do estado, recebeu um prêmio agora para saúde básica, atenção à criança, o que nos deixa bastante orgulhoso. Mas a própria Florianópolis tem ganho, repetidamente, prêmios, porque hoje nós temos consultório zoonotológico, basicamente para toda a ilha. Então, o atendimento ao cidadão hoje está bastante diferenciado, bastante próximo. E no consultório particular também nós temos dentistas bem equipados, com equipamento moderno atendendo a população. Eu quero agradecer então ao doutor Murilo Rosa, presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui de Santa Catarina. Mais uma vez, parabenizar pela atuação da entidade, pelos 50 anos da entidade, pelo Dia do Dentista. Hoje também, obrigado pela participação aqui no Noite em Ponto. Ok, obrigado. Um bom trabalho para vocês.